Olá pessoal, esse é um vídeo de demonstração do método que objetiva a diferenciação do Streptococcus agalacti, do desgalacti, que crescem na etapa 1, na Smart Color 2, na coloração azul claro. Primeiro, dentro do Smart Lab nós vamos abrir a placa e posicioná-la de modo a placa aberta. Segundo, vamos abrir o swab pelo lado que não tem a presença do algodão. E com o lado do algodão, nós vamos identificar as colônias da amostra que a gente deseja coletar. Nesse caso, as colônias azul claro, com cuidado para não encostar nas colônias de outras cores, caso elas tenham crescimento nessa mesma amostra. Então, nós vamos colher aproximadamente 5 a 8 colônias contidas nessa amostra, com crescimento no agro na etapa 1, basicamente raspando o swab e coletando essas colônias no swab. Então, como se estivesse limpando o meio de cultura com o swab. Posteriormente, nós vamos pegar o frasquinho que contém o reagente A, um frasquinho de 2 ml. Então, pouco menos da metade ele vai estar preenchido com o reagente. Vamos abrir a tampa desse frasco e mergulhar o swab sobre essa solução, fazendo movimentos que permitam a liberação das bactérias nessa solução. Ao finalizar, vamos espremer o swab retirando o excesso de líquido e fechar o frasco. Agora, esse frasco vai ser incubado por 2 horas dentro da estufa do Smart Lab. Tchau, tchau.